Olá amigo internauta, tudo bem com você? Eu e a Divina. Gostaria de convidar você e que venha participar do primeiro Congresso Espírita de Uberândia para fazer o trajeto com a gente da principal avenida, que é a Rombom Pacheco e que leva até o Acrópole, onde estará acontecendo durante dois dias o primeiro Congresso Espírita de Uberândia. Vamos lá, vamos conhecer o trajeto? Bom, nós vamos parar no Sinaleiro. Na minha direita nós temos um viaduto que cruza também essa principal avenida que é a Rombom Pacheco, que é a João Naves de Ávila, fazendo interregação aqui de um ponto da cidade para outro. Nós temos também à direita, após o viaduto, um dos principais shoppings da cidade de Uberândia, o Center Shopping. Essa avenida vai nos levar até o local onde estaremos realizando o Congresso Espírita de Uberândia, o primeiro Congresso Espírita da cidade de Uberândia. Olha aí, Executivo Inho, ele é o hotel parceiro nosso, então aqui você vai poder sair e ir até o Congresso Espírita de Uberândia. Nós não temos uma linha de ônibus que cruza aqui, essa avenida, que leva até o local, a Acrópole. Mas você vai ver que não é muito longe. Então, de repente, um táxi vai fazer com que você possa chegar tranquilamente ao local do Congresso Espírita de Uberândia. Nós estamos na Avenida Rombom Pacheco, a avenida que nos leva ao local onde teremos a oportunidade de acompanhar juntos o Congresso Espírita da cidade, que tem como tema Jesus e a valorização da avenida. Temos outros hotéis aqui na avenida, temos o Corpo de Bombeiro logo à frente. E seguindo adiante, nós vamos chegar lá na Acrópole. Nós temos então aqui, a nossa direita, o Teatro Municipal de Uberândia. Uma obra que tem a arquitetura de Oscar Nehemiah. Descei inaugurado. Um teatro muito bonito. À frente, nós temos uma rodovia que corta a cidade, a BR-050. Aí, à direita, nós vamos ter seguido para Belo Horizonte, Araxá, Belo Horizonte, Uberaba, São Paulo. E à esquerda, nós temos Araguari, Goiânia, Brasília. Nós estamos passando debaixo da rodovia e, logo à direita, nós temos aqui a Acrópole. É aqui que vai acontecer o Congresso Espírita de Uberlândia. Nesse espaço todo, preparado com muito carinho para você, que vai vir acompanhar com a gente aqui na cidade de Uberlândia. Serão 1.350 pessoas abrigadas neste próximo sábado, dias 30 e 31 de janeiro de 2016. Vai ser uma alegria ter você aqui com a gente, viu? Obrigado. 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 Obrigado.